Oi gente, tudo bem? Começando mais um vlog aqui no canal. Hoje é domingo à noite, já gravei vlog mais cedo, mas eu vou fazer algumas coisinhas aqui pra gente poder comer e eu resolvi gravar pra vocês. É algo bem simples, mas eu sei que vocês gostam de acompanhar, então bora lá acompanhar a gente nesse domingo à noite, nesse finalzinho de domingo. No vlog que eu passei na segunda-feira, o Dija trouxe esse vinho aqui, ó, eu mostrei e aí eu fiz uma massa no almoço, um macarrão, uma bolognesa e aí sobrou, né? Então eu vou fazer uma carnitirinha acebolada, uma linguiça acebolada e aí pra acompanhar tem um vinhozinho delícia, esse aqui, ó. Então eu vou fazer tipo assim, um petisquinho com uma massa e um vinho agora à noite pra gente. E a carne eu já tenho elas em tirinhas, que eu tava planejando fazer isso, então eu já deixei aqui, ó, carne separada. Aí agora eu vou cortar a linguiça, já vou colocar a carne pra ir... Ó, tá bem picadinho, então eu já vou colocar aqui na frigideira. Ó, já vou colocar aqui pra essa carne já ir fritando, vou fazer ela acebolada. E agora eu vou cortar a linguiça. Essa carne aqui, gente, eu só vou temperar com sal. Vou deixar ela secar essa aguinha. Quando secar a água, que começar a fritar, eu já coloco a cebola, porque se deixar ela fritar muito, fica muito dura. E pra quem quiser saber, essa carne aqui é coxão mole, tá? Ela tava em bife, daí eu cortei assim em tirinhas, ó. Aquela aguinha da carne já secou e agora ela tá começando a fritar. Não vou deixar muito tempo, não. E rapidinho, ó. Aí ela tá assim, ó, começando a ficar douradinha, eu venho com a cebola. Que cheirinho maravilhoso. É que eu já vou tirar a carne e vou colocar a linguiça pra fritar nessa mesma panela. Ó, já coloquei a linguiça aqui. Tá aí fritando, não vou adicionar mais óleo nem nada. E ó, já coloquei a carne aqui e aqui eu vou colocar a linguiça. Eu separei aqui algumas coisinhas pra poder montar a mesa. Então, peguei esse supar aqui de coração, bem fofinho. Duas bases de MDF, o prato, a garrafa-faca. Aqui tem uma taça, porque a outra quebrou, então vai uma mesmo. E copos, porque tem suco. Peguei essa tábua aqui pra poder compor a mesa. Então, eu vou só esperar a linguiça fritar pra poder já ir arrumando aqui. Gente, resolvi aqui de que eu não vou colocar a cebola na linguiça não. Vou deixar só na carne mesmo. Nesse ponto aqui, acho que já tá bom, viu? Pra não... Acho que já tá bom pra poder não ficar muito torrada. É, já tá bom. Vou desligar. Desligar e aí eu vou com ela. Aí agora eu vou adicionar ela aqui, ó. Se tivesse batata frita, dá pra fazer batata frita, franguinho frito. Mas eu quero mostrar pra vocês, pra vocês verem que não precisa de muita coisa pra fazer um jantazinho romântico, especial, sabe? Ó, já coloquei a capinha aqui no MDF. Aí é que agora eu vou colocar aqui. Vou colocar o prato. Gafi a faca. Aqui do mesmo jeito. Colocar um copo. A taça aqui, que a gente vai compartilhar. Vou colocar o vinho. Fazer assim, ó. Peraí. Tem amendoim torrado, então eu vou colocar também. Vou dar um jeito de pôr, de forma que dá pra pegar. Assim. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.